Nós estamos no livro de Mateus capítulo 7, verso 6 a 14, a porta do equilíbrio e também vamos ainda ter um tempo para falar sobre a porta do pão dos filhos, porque eu estou colocando esses títulos para a gente poder analisar os textos de acordo com aquilo que nós estamos falando. Semana passada nós falamos sobre o juízo temerário, pessoas fazendo julgamento dos outros, o perigo que é você julgar, porque quando você julga, você fazendo isso aqui, olha para mim, você está apontando os outros, três dedos apontando para você, um para Deus. E a Bíblia diz que com a medida que você julga, que você vai ser julgado. Então, a Bíblia aconselha você a não julgar. Ah, pastor, mas não tem desculpa. Você não foi chamado para julgar ninguém? Se não gosta, silencia e se pode fazer, abençoe. Eu vou falar sobre um versículo inicialmente muito triste no sentido da palavra. Verso 6 diz, não deis aos cães o que é santo, nem lanceis ante os porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés e voltando-se vos dilacerem. Vamos ler novamente esse versículo. Continua eu a leitura. Ora, pedi e dar-se-vos-á, buscais e achareis, bateis e abris-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra e a quem bate abrir-se-lhes-á. Ou qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho de pedir pão, lhes dará uma pedra? Ora, ou se lhes pedir um peixe, lhes dará uma cobra? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso pai, que está no céu, dará boas coisas aos que o pedirem, ou aos que lhes pedirem. Leia comigo o verso 12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazeio vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Oremos, nosso Deus e Pai, permita-nos mais uma vez ter acesso a tua palavra. O que está escrito, nós lemos, mas eu queria, Senhor, te pedir, ajuda-me a transmitir uma palavra, que possa ajudar a pessoa nesta manhã, e eu diria que a todos nós, porque todos nós precisamos, todos nós precisamos, cada manhã, receber algo do Senhor, porque nós somos pessoas, às vezes, muito instáveis. Ajuda-nos, portanto, e ajuda-me a ser claro com esta palavra nesta manhã, para abençoar o teu rebanho. Há este rebanho que não é do pastor, não é do bispo, não é de diáconos, mas é o rebanho do Senhor, Pai. São pessoas que saem de casa, Pai, cedo, gastam gasolina, gastam passagem de ônibus, para estar aqui nesta manhã. Ó Deus, ajuda-nos, ajudar a estas vidas, que buscam no Senhor, o pão para caminhar diariamente, ou seja, a tua palavra. Assim, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Por gentileza. Quando nós lemos, irmãos, sobre o sermão do monte, nós precisamos termos bem vivo dentro da nossa mente, que o autor deste sermão é uma autoridade. E não é uma autoridade terrena, é uma autoridade divina e também é santo em todo o seu proceder, um proceder intocável. Então, eu preciso ter na minha mente, na minha consciência, de que este sermão não é uma ideia humana, não é um homem, uma mulher, que achou isso uma boa ideia e ele colocou, não. Quem escreveu isto aqui e que está reproduzido por Mateus, Marco, Lucas, João, e todos os... a Bíblia vai falar um pouco sobre isto. Eu tenho que ter esta consciência, eu tenho que ter dentro da minha mente que o autor deste sermão é uma autoridade divina. Portanto, jamais chegue para a Bíblia com a ideia de que isto aqui é coisa de homem. A Bíblia não é algo de homem, é algo de Deus, como foi falado ontem. Isto aqui levou um tempo para juntar isto tudo aqui, mas toda ela é de Deus. Então, eu preciso ter cuidado ao receber esta palavra, por quê? Porque ela foi dada por uma autoridade divina. E o segundo aspecto é que ele é santo desde que nasceu todo o seu ministério e voltou ao pai, ele manteve um proceder intocável. Você não vai ver em toda a Bíblia que Jesus tenha falhado ou feito alguma coisa que desabonassem a sua conduta como filho de Deus e como Deus que é. Os homens falam e não cumprem. Os homens mentem. Os homens mudam de opinião, mas a palavra de Deus, o Senhor, o que Ele escreveu está escrito e lhe diz seja o seu falar sim, sim e não, não. Porque o que passa disso vem do maligno. com isso nós somos responsabilizados a ter cuidado com a maneira como nós falamos, como nós também julgamos, porque nós estamos trabalhando com algo que talvez a nossa capacidade não alcança o teor divino, vamos assim dizer, desta palavra o que Ele está colocando aqui para nós. Segundo aspecto, não jogue, não dê o que é santo aos cães ou aos cães. Parece uma palavra muito agressiva, mas não é. o que Jesus estava ensinando aos discípulos era para eles não se expor jogando o que é santo aos zombadores. Nós vamos melhorar essa palavra. não jogue, não dê o que é santo aos cães. Não é uma palavra agressiva, aparentemente parece, mas não é. O que Jesus estava ensinando aos discípulos era para eles não se expor jogando o que é santo aos zombadores. Ponto 3 nós vamos melhorar para você entender. Neste mesmo capítulo 10, neste mesmo capítulo de Mateus 10, vira uma página e veja. dentro da instrução que ele deu aos seus discípulos ele disse a ele as instruções para os 12 aqui capítulo 10 verso 5 e em diante mas você não vai ler para você não perder o que eu quero falar com você. No verso 14 olha o que ele diz aí se alguém não vos receber nem ouvir a vossa palavra capítulo 10 verso 14 se alguém não vos receber nem ouvir as vossas palavras ao sair daquela casa ou daquela cidade sacudir o pó dos vossos pés e ele completa em verdade eu vos digo que menor rigor haverá para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquela cidade isso é muito sério capítulo 15 do mesmo livro pregar pregar nesta igreja é uma facilidade por causa do silêncio a beleza o interesse como as pessoas tem de acompanhar muito importante isso no capítulo 15 Jesus fala sobre um assunto muito interessante verso 13 em diante diz assim ele porém respondeu toda planta que meu pai celestial não plantou será arrancada dez chaios são cegos guias de cego ora se um cego guiar outro cego o que vai acontecer cairão ambos do barranco você está lendo capítulo 15 comigo aí deixai-os são cegos guias de cego se um cego guiar outro cego cairão ambos no buraco ato dos apóstolos capítulo de número 13 atos capítulo 13 atos capítulo 13 versos 44 a 51 nós estamos falando sobre o sermão do monte e isto aqui está implícito dentro do assunto Paulo e Barnabé vão para os gentios no verso 14 44 aliás diz no sábado no sábado seguinte afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus mas os judeus vendo as multidões tomaram-se de inveja e blasfemando contradiziam o que Paulo falava então Paulo e Barnabé falando ousadamente disseram cumpria que a vós outros em primeiro lugar fosse pregado a palavra de Deus mas posto que rejeitais e a vós mesmo vos julgais indignos da vida eterna eis aí que vos volvemos para os gentios porque o Senhor assim nulos determinou eu te constituí para luz aos gentios a fim de que sejas para a salvação até os confins da terra os gentios ouvindo isto regozejaram-se e glorificavam a palavra do Senhor acrescendo todo e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna e divulgou-se a palavra do Senhor por toda aquela região verso 50 olha que coisa triste mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição e os principais da cidade e levantaram perseguição contra Paulo e Barnabé expulsando-o do território e aqui você vê o mesmo teor de não jogar os cães que é santo veja o que está escrito e este sacudindo contra aqueles o pó dos pés partiram para a icônia e os discípulos porém transbordaram transbordavam de alegria e do Espírito Santo glórias a Deus bendito seja o nome do Senhor portanto irmãos quando o Senhor Jesus disse aqui não deis aos cães o que é santo nem lanceis antes aos porcos as vossas pérolas ele não está falando de pérolas que botam no cordão do pescoço mas ele está falando de uma situação mais profunda vamos dar exemplo para vamos parar para discernir como pessoas incrédulas pessoas incrédulas e escarnecedora que as vezes que as vezes ao você falar a palavra de Deus e eles ao invés de ouvir eles ficam agredindo com palavras que coisa triste menosprezando menosprezando o que você fala e até escarnecendo há pessoas que as vezes quer enfrentar um incrédulo que é pessoa rude e a pessoa que é cristã quer enfrentar tentando convencer aquela pessoa e brigando quase por causa da palavra de Deus o Senhor está dizendo não faça isto não jogue a sua vida espiritual de maneira tão barata porque até por não compreendermos bem a palavra você não pode convencer ninguém você não pode tentar jogar a palavra de Deus a força na cabeça porque esta é uma obra do Espírito Santo e as vezes pessoas sofrem as pessoas zombam ficam rindo zombando e você fica uma pessoa no ridículo isso não quer dizer que você não fale do Evangelho eu estou dizendo é enfrentamento com pessoas que querem discutir sobre a Bíblia sobre o Evangelho dizendo que isso não é assim que Jesus não veio você Jesus está dizendo não lance o que é santo o que? a sua vida espiritual o que você tem é santo é dado de Deus e não lance aos porcos porque você vai ser agredido e há pessoas que até agridem as pessoas por serem assim é preciso que a gente entenda isto não tente de maneira nenhuma este enfrentamento porque isso não é necessário as vezes a nossa pregação ela é muito mais forte quando você dá o seu testemunho pessoal não de palavras mas de procedimento uma pessoa que quer te agredir no trabalho faz a hora que você tiver uma oportunidade faça o bem a ela aquela pessoa que as vezes quer pegar no seu pé ela sempre vai deixar um momento que você ela vai precisar de ajuda e você se preste a ajudar está aqui e esta pessoa vai começar a dizer puxa vida esta pessoa é diferente de mim por que? porque eu não faria o que ela faz depois de sofrer e até zombar eu zombei e ela vem agora com o maior carinho me abençoar e aí você está pregando o evangelho mas se você entra naquela de bra-bra-bra de discutir não porque Jesus vem não porque não mas pare todo pastor é ladrão todo pastor é corrupto você não precisa de se expor a esta vergonha Jesus disse não lance não lance as suas pérolas ou seja aquilo que você tem dentro de você você está expondo a sua vida espiritual que é algo santo e você o que vai acontecer nesta discussão neste afrontamento você vai chegar um momento que poderá acontecer de você até sair para as vias de fato porque entra um espírito maligno ali naquele meio e vai te provocar quase que agredir as pessoas ou falar alguma coisa grosseira então você não precisa Jesus está dizendo não lance as suas pérolas aquilo que você tem dentro de você não jogue de qualquer maneira mas quando houver oportunidade e se você descobrir quando uma pessoa está passando você sabe que ela não é cristã você fala assim olha vou dizer você uma coisa eu também passei por isso mas quando eu conheci o evangelho o evangelho entrou na minha vida e transformou a minha vida mudou mudou a minha vida foi transformada mas como é que não eu estou dizendo a você que aconteceu você estará pregando o evangelho para ela e ela não vai ter como te agredir então mais uma vez não lance aos porcos que que adianta você ficar aí na rua discutindo com pessoas não porque nem toda igreja nem toda igreja você não foi chamado para discutir você não precisa defender a Deus nem a Bíblia porque a igreja é do Senhor a Bíblia é do Senhor a palavra é do Senhor e você tem que ter uma consciência que há pessoas que vão para o inferno e às vezes nós queremos ser melhor do que a palavra de Deus então nós precisamos irmãos ter cuidado com a palavra de Deus com aquilo que você às vezes se expõe então nós poderíamos falar de outra maneira mas eu estou dizendo é no contexto de você proteger a sua vida espiritual para não entrar em choque com os incrédulos como disse Paulo Alês sacode a poeira do pó sacode lá deixa com ele o problema é dele agora mas você não tem que brigar você não tem que enfrentar seguindo então dentro desse mesmo assunto de Mateus chega no verso 7 Jesus então mostra para eles um outro ângulo a porta do pão dos filhos verso 7 diz assim pedi dar-se-vos-á buscai e achareis batei e abrir-se-vos-á portanto a porta do pão dos filhos Jesus nos mostra ou seja ele abre a porta da sua própria vida e mostra o que ele tem para compartilhar aos seus filhos e ele então não iria lançar os seus discípulos para pregar a palavra sair anunciando o evangelho sem que ele Jesus não colocasse a disposição para eles a favor deles Jesus não ia chegar vai por aí agora se rebete não Jesus diz vocês vão fazer o trabalho mas eu queria que vocês tivessem a consciência se por acaso necessitar precisar ele disse pedi batei e vai abrir então ele está dizendo você tem liberdade de bater na minha porta a pergunta se acha que em credo vai orar a Deus para que se ele não tem intimidade quem ora é quem é crente que conhece eu quando chego em casa eu tenho uma batidazinha que eu bato na porta as crianças já sabem quando eu vou na cara da minha filha não vou ensinar você senão você pode chegar lá e querer bater lá no país eu tenho uma batida e já sai papai e vovô a maneira como eu bato até em casa só um segredo afinal de contas nós temos que ter segredo mas é uma maneira então Jesus está dizendo assim para mim e você ele está dizendo pedir se você passar por qualquer situação que estiver sofrendo você tem liberdade de bater na minha porta e pedir e dizer meu pai eu preciso disso 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 glória a Deus e ele diz mais e depois que você vai buscar eu estou com a porta aberta para você buscar as portas não estão fechadas para você você é meu filho você é meu servo você é minha serva as portas estão abertas para você entrar e falar é o que ele está dizendo nesse texto e ele diz mais ainda batei e abrisse-vos-á quantas vezes você bate numa porta ela está fechada mas na porta de Jesus se você bater ele vai abrir a porta e vai dizer minha serva meu servo o que que está acontecendo eu estou aqui eu vou te socorrer você está entendendo como é que a Bíblia é ele dizendo porque seria cruel irmão se ele mandasse e não tivesse proteção ele dá proteção então minha irmã querida meu irmão quando você estiver passando por aquele apertozinho que as vezes acontece bate na porta dele olha para mim não adianta você ficar falando com a irmã a irmãzinha olha por mim nenhuma irmãzinha substitui a Jesus ai eu vou falar com o meu irmão para orar por mim você não precisa falar com o seu irmão fala com Deus você sabe a razão porque nós fazemos aqui este seminário CETERB SIAB você sabe qual é a razão é para melhorar a vida espiritual dos crentes e nos livrar de trabalho sabe por que porque quando você está bem você não precisa divulgar ah pastor eu vim aqui buscar um aconselhamento com o senhor como que o pastor pudesse fazer milagre ai a gente procura ensinamos né ensinamos para a pessoa depender de Deus e assim a gente vai ficando mais fácil para trabalhar né portanto Jesus nos mostra a sua porta ele abre a porta a porta do seu coração a porta onde ele está reinando para compartilhar os filhos portanto dentro desta formação que o senhor estava dando para estes homens que tinham aberto mão agora olha olha o que está acontecendo eles abriram mão do trabalho da sua pescaria da sua coletoria e das suas atividades para seguir o Jesus e o senhor disse eu vou protegê-lo eu vou cuidar de vocês podem pedir pode buscar pode bater que eu estou aberto para vocês sabe porquê porque vocês trabalham comigo e para mim essa é a garantia que eu tenho irmãos eu tenho essa garantia de Deus o pessoal veio falar não pastor porque ele rapaz eu estou fora eu sirvo a um Deus que tem cuidado de mim protegido a minha vida eu tenho servido a esse Deus eu tenho investido a minha vida nesse Deus apesar das minhas falhas apesar de ser um ser humano mas eu tenho procurado depender de Deus eu tinha muito desejo de ver a nossa igreja ter seminários mas nós recusamos uma coisa chamada vamos fazer um seminário conforme a gente sabe um seminário paga 400 500 reais para entrar nos seminários meu desejo aqui ter um seminário quem sabe todo ano fazer um seminário até de 3 dias seguidos trazer alguém que possa ministrar a palavra e nós abrirmos as portas só para quem quer aprender e não vai custar 0800 porque o meu desejo é instrução é melhorar que as pessoas tenham conhecimento bíblico nós nós temos homens fantásticos há um homem que eu eu sou macaco de auditório dele e eu gosto muito dele porque ele não abre mão aos domingos da sua igreja mas durante a semana abre pastor Jeremias Pereira de Belo Horizonte homem excelente é pena que ele vende tênis e camisa estampada que é o jeitão dele mas é um homem que tem uma palavra de direção enorme e nós estamos pensando em chamar esses homens para vir aqui para deixar com a gente uma manhã inteira ministrando sobre determinados temas que vai nos ensinar nos ajudar a melhorar o nosso relacionamento com Deus claro e nos instruir para a nossa vida então esse é um desejo que eu tinha no meu coração e está começando a acontecer graças a Deus por isso então eu creio que nós temos hoje espaço Deus nos deu um espaço aqui se a gente quiser fazer oficinas nós temos não sei quantas salas acho que 10 ou 12 salas nem sei mais nós temos três auditórios podemos ter uma oficina na parte da tarde com três ou quatro palestrantes falando sobre assunto diferente e a pessoa escolhe o assunto que quer e ela vai lá além de Robs vai ser maravilhoso vamos pensar sobre isto vamos pensar eu creio que pensar não custa nada não é portanto o senhor disse eu vou protegê-los o senhor fez uma comparação de um pai dizendo qual qual é o pai que se o filho pedir um pão vai negar ou vai dar uma pedra e ele disse o seguinte eu como pai celeste eu como pai celestial eu vou dar boas coisas aos meus filhos eu se pai se o pai quando o filho pede papai eu queria isso assim assim ele dá nós que somos maus né e queremos só dou se você passar de ano diga pro irmão isso não é dar isso é jogar na verdade nós jogamos a gente é bom nesse negócio né se você fizer isso eu vou fazer aquilo troca ele disse se o pai pede se o filho pede e você dá você que não é grande coisa quanto mais eu o pai celestial darei boas coisas aos meus filhos que tem deixado tudo para me seguir e aqui nesta manhã nós temos centenas literalmente centenas de pessoas que deixaram o mundo lá fora para seguir a Jesus e você não deixa de receber dele a recompensa porque ele sabe como você abandonou as coisas que não servem para segui-lo e ele vai proteger a mim e a você todos nós estaremos protegidos por ele dentro deste contexto eu quero concluir para não cansar sua beleza apesar que tem gente que não é tão bela mas isso é outra coisa ele disse eu vou dar a vocês o melhor que eu puder eu vou dar para vocês o meu suprimento para o seu caminhar eu quero concluir dar um conselho aos irmãos tudo que vocês querem que os outros façam ele está concluindo no texto exatamente isso tudo quanto pois querês que os homens vos façam fazê vós também porque as vezes nós temos aquela lei de só queremos para nós e não queremos devolver para nada então a gente precisa aprender aquilo que os outros vos fazem fazem também o senhor então ele ensina serem o que dependentes dele bater repita comigo pedir mais uma vez pedir bater e buscar esta é a nossa porta a bíblia é Deus abrindo a sua porta para os seus filhos poder chegar até a ele entendeu onde está a sua bíblia está aí já fechou já guardou não repita comigo a bíblia é a porta de Deus está aberta para os seus filhos amém que Deus te abençoe que Deus te guarde que ele te proteja neste mundo que você vive aí como eu também estou vivendo vamos ficar de pé meus irmãos Deus